Ai meu Deus, tá caindo aqui de lado, deixa eu ir pra minha gente, olha 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 Ah meu Deus, deu errado Oi gente, tudo bem com vocês? Eu falei ser aqui bem animada, ó Pra mais um vídeo de rotina Que eu tô amando voltar a minha rotina Vocês também tão gostando bastante aí Dos vídeos do dia a dia que eu tô gravando Sério, eu tô tão feliz, os comentários liberados Chega a dar mais uma vontade de gravar, sabe? Chega a reforça Vou gravar pra vocês aqui o que eu vou fazer, vocês vão fazer comigo Aqui é tudo pra guardar, fica ali em cima Essa parede aqui Que eu vou colocar gesso nos buraquinhos Gente, pra quem não sabe O painel era aqui, tá? Aí eu coloquei pro lado de cá, também nem mostrei pra vocês Eu fiquei de mostrar, gravar Nem mostrei, mas provavelmente vai ficar aqui mesmo Tá bom? E aí ficou aqui os buraquinhos, ó Aquela do painel, tá vendo? E aí eu vou tampar aqui com gesso Um buraquinho, quarto de braço também pra organizar Tá aqui a bagunça, a cama dele Tem uma gelpa aqui em cima Dá cômoda também pra guardar Vamos embora cuidar, né? Porque a dona de casa faz Quanto mais faz, mais tem coisa pra fazer Parece que não para não, não acaba não Oxi Já tô aqui com gesso, ó Deixa eu tocar aqui pra vocês verem como tá Pra gente colocar lá na parede agora Música 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 Já não dá pra esconder É amor que eu sinto no peito Eu pirei Tchau E aí, gente É porque assim Se não tiver o som Não sai nada Coisei, olha Como já tá, ó Tá secando Tapei aqui os buraquinhos Olha, tá as marcas Com gesso E debaixo também Tem uns pratos aqui pra lavar Que eu já vou lavar agora aqui Pra pra adiantar O prato tá lá em manhã Tá jogando lá no celular Eu faço logo a gambiarra, ó Tô sem tripé Mas eu pendurei por aqui o celular Vamos simbora aqui cuidar Gente, eu tenho essas roupas aqui Eu tô em cima da cômoda de Brian Colocar tudo aqui na cama Pra dobrar, arrumar Pus arrumar aqui a cama dele Música Música Quer me ajudar? Então vamos, sabe forrar a cama? Bora, forra a cama aí, mano Oxi Deixa eu apagar as toalhas Dois Com a camisa foi? Nenê inteligente Tem quantos anos, hein? E é tão inteligente E é tão inteligente Rapaz Opa aí Oi, ajuda Oi Deixa eu até ajudar Eu tava terminando Tava terminando Quem é que chega com a vassoura aqui? Menino Tá trabalhador Hoje Não é filha? Olha aí o pessoal ali Vendo tudo Corrou a cama Quer varrer Agora O Artebral já tá arrumado Como é que eu? Ele arrumou aqui Ele me ajudou a arrumar Olha só Tá aqui arrumadinho Tô aqui lavando roupa Tá? Essas daqui Acho que eu já enxaguei Já tá aqui pra estender Essas daqui É pra enxaguar Tá aqui na água Pra enxaguar Aí eu boto pra essa bacia aqui Pra depois estender ela na frente E aqui na minha cama Tá essa tuia aqui de roupa Pra dobrar Dobrar pra guardar Acabei de estender aqui As roupas de Brian Agora tô lavando as minhas Tô aqui com a cebola em automático Fazer uma verdura improvisada aqui Tá? Agora eu vou fazer uma eletor aqui Com o separador De gema Tá? Porque tem o restinho de estrogonofe Que sobrou que eu fiz ontem Vou aproveitar aqui o restinho de estrogonofe Eu tava a fim de testar Minha gente Esse separador de gema aqui Ai meu Deus Tá caindo aqui de lado A gema minha gente Olha 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 Ah meu Deus Deu errado Coloca aqui Tem que ir pra não chorar Caiu aqui dentro Vai dar certo Vai dar certo Vou tentar pegar aqui Ó Ó Vou bater aqui a clara Que na verdade Tá com um pouquinho de gema Mas vai dar certo Já bati aqui ó Aqui nessa espuma Vou colocar agora a gema Agora eu vou colocar um salzinho Já coloquei aqui ó Um fiozinho de óleo Aí coloquei aqui já É porque eu tô sem tripé Tá ali atrás ó Vou fazer duas tá Já coloquei aqui tá o frango Que eu sou pra vocês Que sobrou de outro de estrogonofe Agora eu vou virar aqui É porque não dá pra mostrar Mas eu vou só virar aqui Com a espátula Tá vendo Só fechar Como vocês viram né Eu mostrei pra vocês Cortando a cebola E a tomate E tirei semente aqui Da tomate já Tá Aí que vai ser Essa verdurinha aqui Coloquei sal Pronto Coloquei o sal Agora eu vou colocar aqui Vinagre Pra finalizar Coloquei aqui Ó Coentro Tá prontinho aqui Nosso vinagrete Olha só Tá prontinho aqui Ignorem aqui a sujeira da mesa A verdurinha vinagrete Aqui tá o melete de frango Estrogonofe Olha Tá prontinho aqui Vou almoçar aqui ó Olha só nosso almoço Que delícia O melete que eu fiz com vocês O arroz Eu já tinha feito Nossa verdurinha Aqui tem feijão Ó Tá lindo Eu peguei lá em manhã Fui lá roubar Tem açúcar na geladeira De maracujá E é isso Eu vou almoçar aqui agora Vou aparecer aqui Pra finalizar o vídeo Com vocês Espero muito Que vocês tenham gostado Desse vlog aí É mais um vídeo De dia a dia De rotina Do jeito que vocês gostam Brian tá ali Ó Espero que vocês tenham gostado Aí o melete ficou bem gostosinho O melete Estrogonofe Olha Fiz a verdurinha vinagrete Peguei feijão lá em manhã Tem arroz aqui Esses dias eu vou pintar a sala Tá bom E vocês vão acompanhar também A cozinha Eu vou organizar a cozinha toda E vocês vão acompanhar tudo Gente Pra quem não me segue No Instagram Vou deixar aqui na descrição Do vídeo Tá bom No Instagram Vão lá me seguir Tô sempre lá falando com vocês Dando bom dia E também Falem aqui nos comentários Os comentários estão liberados Tô animada Tô feliz Era o YouTube Que desativava E agora ativou de novo Liberou os comentários Coisa boa Então a gente tem essa interação Aqui agora Tá bom Se vocês gostaram Não esquece de deixar gostei Não esquece Se inscreve no canal Pra não perder mais nenhum vídeo Da Jean Um grande beijo E até a próxima